Aê, é o baile dos vigarista, a fonte dos Mandela, hein? DJ WF, tá? É o rei dela DJ DJ Kiko Beach Só Mandelão, só Mandelão Fazer votado que nunca Novinha ela quer cabra e festa Ela vai descendo a xereca Então vai novinha se entrega Que a tropa te bate e te pega Vai novinha sentando pra tropa Hoje ela quer o sapatinho A cabocetola não bate Cabocetola Pascarim Cabocetola não bate Cabocetola Pascarim Vai novinha sentando pra tropa Hoje ela quer o sapatinho Cabocetola não bate Cabocetola Pascarim Cabocetola não bate Cabocetola Pascarim Vai novinha sentando pra tropa Hoje ela quer o sapatinho Cabocetola não bate Cabocetola Pascarim DJ WF, tá? É o rei dela DJ DJ Kiko Beach Só Mandelão Fazer votado que nunca Cabocetola Pascarim Novinha ela quer cabra e festa Ela vai descendo a xereca Então vai novinha se entrega Que a tropa te bate e te pega Vai novinha sentando pra tropa Hoje ela quer o sapatinho Cabocetola não bate Cabocetola Pascarim Cabocetola Pascarim Cabocetola Pascarim Vai novinha sentando pra tropa Hoje ela quer o sapatinho Cabocetola não bate Cabocetola Pascarim Cabocetola não bate Cabocetola Pascarim Vai novinha sentando pra tropa Hoje ela quer o sapatinho Cabocetola não bate Cabocetola Pascarim